e só tá chovendo muito aqui pessoal fica aqui pessoal que chuva pesada pessoal chovendo bastante aqui pessoal tá vendo pessoal muita chuva de vento aqui pessoal tá vendo bastante pessoal tá vendo pessoal muita chuva aqui no sítio aqui pessoal muita chuva mesmo eu conheci o chovendo o pessoal foi a noite todinha pessoal a noite todinha de chuva tá vendo pessoal e depois vou ver as enchenta ali para você ver como é que tá pessoal